O Leon começou a falar sem gravar Eu tô aqui pra fazer uma denúncia Pera aí, o microfone tá meio torto Sempre sou eu a acusada de começar a gravar sem estar gravando Mas dessa vez foi o Leon, então nós estamos aqui registrando essa denúncia É, mas não tá gravando ainda não Tá gravando sim, porque eu sei ler que tá escrito lá que tá gravando Olá Mago Leon Não, não, pera aí, pera aí, ainda não Tô começando Senhoras e senhores, estamos de volta Olá Mago Leon, a mensagem de hoje é para você Editor, corta a parte dele e bota só a minha Em vários vídeos com mágicas Você arruinou o truque ao revelar o segredo Fato, então hoje eu decidi Me vingar com mágicas gravadas na vertical Não, isso é uma tortura Nilce As mágicas do Tik Tok Eu vou entregar todas aqui Eu já tive um grupo de mágica Quando eu era adolescente Não, porque eu tava vendo pela primeira vez Então eu saco todas as mágicas A gente alugava umas fitas VHS Com mágica e eu tinha que descobrir Como é que fazia Hoje a gente vai assistir qualquer programa de mágica, ele pausa e ele me explica tudo E a chave? Só vai precisar de um objeto que cabe dentro da tua mão No meu caso é uma chave, mas pode ser qualquer um que cabe dentro da tua mão Bom, tu pega a chave E faz ela sumir Foi muito bem executado A chave fica atrás da mão dele Ele passou, não pegou, ele não pega E aí, como é que ele passa pra trás? Uma pergunta Só uma coisa, isso daí não é uma chave completa Tá, vou deixar bem cair É só a ponta da chave Continuemos Aqui ó, peraí, peraí Ó, passou Ela tá aqui, ela caiu na mão de baixo Aí ele vai girar Agora ele tava com o dedo dela Coloca o dedo aqui ó Tá aqui Subiu E aí? Tá atrás da mão dele Tem que tá atrás da mão dele Como que foi pra trás? Tem outra opção também Ele pode ter deixado a chave cair pelo braço Tem outro jeito Tem outro jeito É, é, também tem essa E o anel, e o anel Tem mais? Não ali, segue o vídeo, tem o anel Ele pegou o anel Ele não pegou o anel O anel tava num dedo Ele puxou do outro dedo, é Não, não é isso É porque as vezes o anel não é inteiro também Não, não Nilce Não, Nilce Ele só trocou o dedo Ó, o anel tá no indicador Ele puxou o dedo meio Essa foi lenta É, esse daí provavelmente ele deixou a chave cair Ele deixou a chave cair desse É, matamos tudo Próximo, Lu Pode mandar Eu quero um hachi desses Hachi é aquele pauzinho de comer comida japonesa Ou chinesa Ou italandesa Ou coreana Não é a mesma coisa, tá? Já me explicaram a diferença dos palitinhos chineses para os japoneses E tem na Coreia também Eles usam descartável Descartável não Eles usam reutilizável Enquanto no Japão é descartável E na China também tem um negócio que eles colocam Um negócio de verniz Uma coisa assim Tem um esquema diferente Não ofendi ninguém Tá bom? Não me cancela É um palito Faz barulho de palito Botou no envelope E aí, espertão Isso não é o palito de verdade Como é que foi barulho? Não foi Alguém fez barulho enquanto ele tá batendo Nossa, Leon, você estraga toda a magia Eu vou bater aqui, Nilce Vai, peraí, 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 Nilce Coordena comigo Madeira Tá, vamos lá Um, dois, três e... Não, não Tem que serrar, Nilce Um, dois, três e... Não, não, não Quantas vezes? Três ou pode? Um, dois, três Um, dois, três e... É... É basicamente isso, tá? Esse não é palito É um papelão É um papelão Desmascarando todas as mentiras As pessoas querem te enganar Todas as mentiras A gente tá aqui pra te dizer Que você não será enganado Não, aqui Eu vou me vingar das mágicas na vertical hoje Celso é mágico também Celso Portioli É uma colher que tem na outra ponta um garfo Quem que o Celso está querendo enganar? Não tem garfo na outra ponta, não, Nilce Eu vou te dar a chance de tentar adivinhar, Nilce Eu quero ver se você vai me orgulhar dessa vez Aqui, toda vez que você vê a mão de alguém De alguém muito fechado assim É porque tá segurando alguma coisa É porque tem alguma coisa Só que aqui ele abre a mão, ó Abriu... E tá vazia a mão Ah não, ele tá segurando os dois juntos Ah, ele vai virar, ó, ó, ó Aaaaaaah Ele cobriu a colher pra frente É, o garfo tá dentro da colher Muito bom, não, aqui não Eu não entregaria o seu truque E se você não tivesse feito a vertical Mas agora é a regra, beleza? Não posso te dar tratamento diferente Você tá fazendo errado Aqui, a gente... Vamos aqui para fazer denúncias Aqui, aqui a gente trata todo mundo fazendo coisa errada do mesmo jeito O Leon funciona como essa câmera Revelando tudo Olha o limão Ah, ah, maravilhoso Quantas crianças agora serão vítimas disso, né? Que a galera vai fazer Quando a quarentena acabar e eu visitar nossos pais Minha mãe não cai nessa não Ah, lógico que cai Minha mãe não cai... A minha mãe... A minha mãe cai nos trecos Tipo assim Tudo que envolver, tipo, tecnologia Se tivesse alguma coisa eletrônica ali, ela caía Isso daí é provavelmente o truque que alguém já fazia na roça na época dela Aí ela ia matar Vai, Leon, estraga o truque pra gente! Um saquinho de lanches no McDonald's Ah, gente Ah, gente Ah, tá um cano ali embaixo, gente Isso daí não foi um truque feito na hora Aquilo ali é um truque de edição É feito no After Effects A galera toda que tá ali tá participando do truque com ele Esse truque é de After Effects Na verdade, aquilo ali é um saco com furo Ele tá puxando o treco Ele vai lá no After Effects depois e tira a parte de baixo É O nome do segredo disso aí chama After Effects Os grandes mágicos do mundo moderno Esse, se você puder explicar, eu até agradeço Café Café, olha isso Veja isso Veja o café Dois Quão Você sabe explicar esse? Isso é fácil de fazer Isso é After Effects? Não, isso não é After Effects Isso é fácil de fazer? É O café tá só na parte de cima Aquele fundo cai pra dentro E cadê o café? Pra onde foi o café? Ah, o café tá dentro do compartimento ali Ele vai amassar, mas vai deixar o fundo sem estar amassado Que é onde tá o resto do líquido Tem uma tampinha que só deixa o líquido em cima Quando ele apertou, o líquido cai pro fundo Entendeu? O líquido só tá aqui em cima Só tá aqui em cima Aí ele vai fazer isso daqui É, mas na hora que ele vira o líquido não cai por quê? Não, o líquido não cai Aí eu, peraí Tem que ser um negócio que na hora que vira o líquido entra É, na hora que ele virou o líquido entrou Talvez na hora que ele bota a mão ele empurra a tampinha É, pode ser também Entendeu? Na hora que ele tampou, quer ver? Vê se o dedão dele fica pra trás Olha lá Ó, se o dedão dele tampou... Olha lá, o dedão empurrou Sacou? É, faz, faz... Tipo o dedão empurrou Ó, o dedão empurra, voltou pra cima Dá pra ver o movimento na... Nilce! Eu sou um gênio tubarão Como ele entra ali? Ah, esse é um truque de edição Isso é uma máscara, gente Não, na verdade não Isso daqui, ele coloca uma green screen atrás dele Pra fazer a cena dele entrando uma vez Mas a green screen é tipo assim, é... 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 Ele coloca atrás da própria casa É, ele vai chegar aqui, você vai ver... Dá pra ver o recorte aqui na cabeça dele Ficou legal, isso daqui é legal Isso aqui é truque de edição Isso é legal O rei dos melão Melão É, esse é o Zequim Ele é as da edição Tudo que ele faz é truque de edição É, é o cara que... ele inventou uma escola de truque de internet De vídeo e tal Quando ele puxa, na verdade, aquilo ali é composição do computador É Ó, essa segunda metade, você vê que dá umas mexidas na... 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 na melancia e tal Na imagem, que uma hora dá com o espelho, outra hora dá sem E aí ele vai... Mas tipo assim, esse é um dos vídeos dele que dá pra você notar Olha, olha como é que fica a bola Dá pra você ver que ela meio que... ela é estranha, entendeu? Aquilo ali é... aquilo ali é 3D, aquilo ali é computação gráfica Tem um dele da escada, você já viu da escada? Tem um da escada, né? É, deixa eu ver se tem aqui Pintou a escada Não, não, isso daí é sem noção, isso daí é sem noção Tem tanta coisa que acontece aqui de movimentação de câmera De composição no After Effects De corte escondido, tem um monte de coisa aqui Não, esse é sensacional Sensacional Aí o cara vai atrás dele Cara, esse é genial, véi Esse é genial, esse cara é um artista Quando falarem que a internet nunca produziu nada de bom Mostra o vídeo desse cara Isso aqui não é mágica É ciência Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês tão vendo que tem parte do cabo que não é mostrado? Que eles nunca vão mostrar que é o cabo único Porque não é o mesmo cabo Não é o mesmo cabo, tá gente? Pelo amor de Deus Dá pra você fazer uma bateria de batata Tem inclusive na internet ensinando Mas não vai gerar, sei lá, os 5 watts que você precisa Pra poder alimentar um celular, não existe isso Sempre observa se a ponta que tá indo é a ponta que tá saindo Porque normalmente tem um corte ali O vídeo vertical só aumentou isso É um facilitador, né? Só aumentou Porque você pode esconder aqui o lado Por isso que o vídeo horizontal é coisa de gente de bem O vídeo vertical é de gente que só quer o mal dos outros Falastin, não, meu bem Eu sou o TikToker agora Isso também, meu bem Ó, essas camisetas estão lá na loja playset Não se esqueça Sempre tem que consultar aqui o link das lojas playset O processo de um mágico Esse sou eu mexendo com carta de baralho há um dia E eu ainda tô com muita dificuldade Esse sou eu mexendo com carta de baralho há uma semana Ah, eu consigo fazer isso Esse sou eu há 6 meses mexendo com carta de baralho Ah, não, aí já é meio complicado já Isso já é muito difícil Caramba Caramba Esse sou eu exatamente um ano mexendo com carta de baralho É o dia inteiro fazendo isso, cara Caramba, eu tô na primeira semana Você não treinava? Não, a gente treinava, mas eu vou explicar O baralho bom pra poder fazer mágica O baralho comum que tinha pra comprar era o baralho de plástico Que você achava em qualquer padaria Só que o baralho de papelão E tinha que ser esse daí que todo mágico usa Que é o da bicicleta Que é o famoso Esse daí que era o bom pra fazer mágica E era caro na época Não, hoje provavelmente no Brasil por conta da globalização Você consegue achar isso daí em todo lugar Deve ter loja especializada em coisa de mágica Você pode pedir pela Amazon Mas na minha época Na década de 90 Não tinha Mas parabéns pro mágica aí, tá? Isso é difícil pra caramba de fazer Em busca do leque perfeito Esse sou eu fazendo um leque há um dia E esse sou eu fazendo um leque há uma semana Este sou eu fazendo um leque há um mês Caramba, o moleque é bom, gente Este sou eu fazendo um leque há seis meses Este sou eu fazendo um leque há um ano Caramba, não, isso é difícil Moleque é bom, moleque é bom Parabéns Mas ainda bem que existe a internet, tá? Porque na internet você encontra gente do mundo inteiro Que tá interessado nisso Antes da internet você tinha que chegar pros outros Olha o que eu sei fazer, olha o que eu sei fazer Fica todo mundo É Já acabou E vamos ao react do react React do react Okay, this guy is shredding A picture of his dog That's so messed up That's his port Wait Wait a second Wait a second No Você parou o dog No way He just made two dogs Olha isso ali ó Não mesmo cachorro Não é metade do cachorro É metade do cachorro É o cachorro na metade da resolução Olha só Agora eu ia fazer o cachorro com o quarto da resolução Não tem truque nenhum aí Agora você pegou e diminuiu a resolução do seu jogo pra 720p pra rodar no seu PC Que não tem uma placa de vídeo Aí você se pergunta como é que eu consigo enxergar o jogo ainda assim Desse jeito Tá Seu cérebro reconstrói Tem as negócios Que a gente já falou até no canal financeiro É Seu cérebro pega os pontos Ele emenda Seu cérebro ele reconstrói Ele fez quatro cachorros de um cachorro só Chama reprodução Na natureza já existe isso também É Então Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Eu espero que a vida seja boa pra você Que você esteja feliz Que o mundo esteja brilhando e olhando nos seus olhos E dizendo Parabéns Você é demais Não esqueça de deixar o seu joinha aí De se inscrever nesse vídeo E também de clicar em um dos dois vídeos que estão na tela agora Pra você assistir o próximo Você tá aí e continua maratonando os vídeos aqui do República Coisa de Nerd Maratonando Eu acho que eu vejo você na próxima Eu também Tchau